Que noite, senhoras e senhores, que noite, que noite, velho, tá maluco, tá maluco, a gente tava, falei que falei desse jogo, falei que tinha que respeitar tudo mais, mas o Palmeiras tinha que entender também o favoritismo, tinha que fazer valer, e meu Deus, meu Deus, antes da gente ler o resumo, o grau, ler os comentários aí, eu vou deixar a fala do Marcos Rocha já, é, sobre, ele tem entrado como titular, né, ele entrou como titular junto com o Mike, vi gente questionando, e eu até ia ficar aqui dando explicação, mas eu acho que o Marcos Rocha vai fazer a boa pra gente não precisar ficar questionando, tá, antes disso, se inscreve aí no canal, deixa seu like, porque ajuda bastante, ajuda muito, então, inscrição, like, comentário, ajuda demais, beleza, e, né, vou colocar aqui a fala do Marcos Rocha, vou deixar só o áudio, né, pra não ter problema direito de imagem, e aí depois a gente comenta em cima, olha que bonitinho ele aí, ó, bora. Deixa eu ouvir aqui o Marcos Rocha, se foi a novidade, já dá pra dizer que deu certo, né, entrou, fez gol com os dois laterais, esse plano já deu certo, mas como é que você ficou sabendo, e a estratégia bem sucedida que a gente pode dizer, o Palmeiras leva um 4x0 pra partida de volta, Marcos? Acho que feliz, né, pelo resultado, pelo que a equipe apresentou, respeitou do começo ao fim a equipe adversária, né, sabíamos que se igualássemos na parte física, a gente conseguiria, tecnicamente, ser um pouco mais superior, tivemos oportunidades, né, ontem à noite eu já fiquei sabendo que eu iria jogar nessa posição, mais de zagueiro do que de lateral, e jogar com o Mike, com o Veiga, o Gabriel ali, facilita bastante, né, a gente já tem um entrosamento de muito tempo, essa base que o Abel mantém aí, durante seus 3 anos no Palmeiras, nos momentos decisivos, consegue, né, ter um equilíbrio, ter uma tranquilidade dentro de campo, né, pra que os meninos mais novos possam entrar no decorrer da partida, encontrem um jogo mais controlado, então todo mundo de parabéns por esse primeiro passo, agora é quarta-feira, dentro da nossa casa, com o apoio do nosso torcedor, esperamos fazer mais um grande jogo, e comemorar a gratificação. Legal, obrigado aí, ó, Marco. E não é pra dar carteirada, mas, ó, eu falei isso aí, ó, tá vendo, num grupo de amigos meus, porque quando eu vi a escalação, eu entendi, eu vi um pessoal questionando, pô, até normal, mas assim, é, era óbvio que o Rocha entrando, é, o Rocha e o Mike, que o Rocha seria um terceiro zagueiro, e libera tanto o Mike, né, pra descer pra caramba, quanto o Piqueires também, então você via que toda hora os dois estavam indo lá, e ajudou também na marcação do Deportivo Pereira, provavelmente o Abel já tava estudando o Deportivo Pereira nesse sentido, então, assim, eu entendo quem questiona, às vezes, umas escalações do Abel, mas tem hora que, mano, deixa a parada acontecer, tá ligado? E hoje, pelo amor de Deus, né? Mas é isso, deu certo, muito bom que o próprio Marcos Rocha explicou aí, né, pra quem não entendeu, melhor do que eu falando, obviamente, que eu não sou nenhum gênio tático, eu li bem, porque o Abel já fez isso várias vezes no Palmeiras, né? Ó, resumo o meu grau, um dia triste para haters do Rony e pessoas que questionam o Abel Ferreira, e noite de Libertadores eu nem me atrevo, só confio e já era, Veiga, gelado, nos dois laterais calados, os dois marcaram, Rony teve o presente merecido numa noite de gala do meu 10, seguimos, avante. Cara, é absurdo o que o Rony joga, tá? Eu falei aqui, eu trouxe o vídeo aqui, que ele estava com propostas e tudo mais, e no vídeo eu falei, cara, eu não entendo como trata o Rony como se fosse qualquer jogador, tá ligado? Não tem como, não tem como tratar ele como qualquer jogador, você pode até falar que ele é bagre, que ele não tem qualidade de técnica, né? Tipo, às vezes, num passe, uma finalização, mas, cara, deixa eu falar pra você, o futebol não é feito só de técnica, a técnica é importantíssima, mas tá cheio de jogador técnico que não consegue jogar, porque não acompanha o ritmo, e o Rony sobra no ritmo, né? Obviamente, o ideal é o jogador ter tudo, né? Ter técnica, ter velocidade, ter intensidade, ter marcação, conseguir atacar, conseguir defender, mas, né, não são todos, né? Mas aí você pega um Rony, é igual o que o Abel falou um tempo atrás, o Rony é nota 6, 7, se ele fosse 8, 9, ele tava na Europa, porque a intensidade ele entrega, a questão, às vezes, é a técnica mesmo, só que, mano, na América do Sul, ele se destaca, não tem como. Vamos ver os comentários aí da torcida, né? No começo do jogo, Mike e Marcos Rocha, no fim do jogo, Mike e Marcos Rocha, o emojizinho bravo, depois o emoji feliz, né? Vocês estão mais calmos? A tia Leila mandou perguntar, a Bia falou aqui, ó. O Du Vieira, o plano do Abel nunca falha. O Alex Coelho tá sempre por aqui. Primeiro tempo perfeito, segundo tempo gastando tempo e descansando jogadores. Do ponto triste, entre aspas, pra mim, hoje é só o Dudu que ainda está longe de ser quem ele realmente é. Acho que nessa temporada, de fato, não teremos. Mas temos vários outros jogadores que podem compensar. Então, o Dudu é claramente físico, né? A gente trouxe o vídeo aqui antes, né? Durante o dia aí do Massini, do Diego e o Ata, né? Falando sobre a questão física do Dudu. Porque você vê que a... É o que eu acabei de falar, a questão técnica do Dudu. A bola chega nele e sabe muito bem o que fazer com a bola. Ele não tem aquela velocidade, não tem aquela arrancada. Provavelmente até meio que por medo. Você sente que, às vezes, ele não consegue mesmo dar aquela arrancada. Mas, assim, o passe, o drible, ele tem, né? Teve uma jogada que o Rony deu de cacanhar pra ele ali. Ele dribla com a maior facilidade do mundo, né? Mas, assim, como eu falei, quem sabe ali na semifinais, se a gente confirmar a classificação, pode estar mais em tiro, né? O Diego falando. Se o Abel tem defeito, deve ser interno. A Renata Miglioli. Ele merecia demais esse último gol. Sem falar da participação nos últimos três. Falando do Rony, né? O Rony, ele sofre o pênalti do primeiro. Ele dá uma assistência, né? Assistência pro Marcos Rocha. Eu acho que ele participa também da jogada, né? Do Mike. E faz o quarto gol. Um passo absurdo do Murilo, né? O Marcos seguimos. A Joy, que atropelo. Tiago Ferro, PQP. Alisson Fernandes. Rony, melhor que o CR7. A Nanda. Foi engraçado demais ler os comentários reclamando a escalação do Abel. E logo depois os dois laterais deixando os deles. Ah, mano, isso é muito bom. Aliás, eu até fiz aqui, ó. Eu queria, faz tempo, usar meme do Rodrigo Góes. Finalmente deu certo. Se liga. Você acha que é fácil assim, rapaz? Quem você pensa que é? Chris Bobstead? Cibam? Eu acho que não. Jesus Cristo. Alguém amparo aqui. Estaria o Abel fazendo amor com suco? Exatamente isso. Abel Ferreira é perfeito. Murilo, absurdo meu grau. Curte minha música. Ah, aqui, ó. Matheus. O cara faz, acho que faz rap do Palmeiras, né? Ó, Matheus Oliveira. Matheus DK2. Dá um salve lá nele no Insta. Ó, o Cássio Barretti. Abel faz um, um quê? Faz um trem, acho, né? Fora do normal. Eu já penso. Ele viu algum espaço no time adversário. 4x0. Foi o que eu falei no grupo dos meus amigos, mano. Eu falei, provavelmente ele viu alguma parada ali, né? No time dos caras que cabe esse lance da escalação do Mike aí, do Marcos Rocha. Vamos dar uma olhadinha aqui nos posts que a gente fez, né? Esse aqui foi o Bruno. Ó, porra, rapaziada. Sei que tá na moda aí pra alguns cornetar o rústico, mas nem o CR7 ia lá marcar essa bola. O homem foi conferir e ganhou o pênalti. Incansável, bruto, rústico e sistemático. Atenzione, pique pênalti. Vai, mosca com ele. Ó, o Veiga gelado. O Veiga não chutou a bandeirinha, né? Chegou na bandeirinha e fez assim ainda hoje. Ó, eu achei muito louco isso. Então escrevi aqui, ó. 2x0 no placar, fora de casa. Gol do Rocha. Os caras discutindo o posicionamento na hora da comemoração. Que esse time ama. Libertadores é impressionante. Tipo, os caras estavam discutindo o posicionamento ali na hora que estava, tipo, revisou o gol. Deu o gol, os caras comemoraram rapidão e já estavam debatendo. E de repente, pum, terceiro gol já do Mike. Eu até escrevi aí. Calma aí, gente. Tava postando outro gol ainda. 3x0, né? Aqui, ó. Avisa que o meu 10 tá na casa. Aqui que a gente já viu. Adia o lançamento da camisa 3 aí. Vamos com essa até a final da Liberta. O resumo que a gente já leu. E o Abel homenageando os rivais que tentaram secar. É isso aí, rapaziada. Eu até falei pro pessoal marcar os amigos rivais. E óbvio que fizeram isso. Porque palmeirense é bem chato. Mas é isso, mano. Baita noite de Libertadores. Noite de Libertadores do Palmeiras e de Abel Ferreira. Feliz demais com tudo isso aí. Beleza? Ó, deixa eu falar pra vocês. Se tá no Insta aí de bobeira, entra aqui na nossa página reserva. Perfil reserva. Mil Grau Parmeira. Beleza? Pra dar uma força lá pra gente também. Se inscreve no canal, deixa seu like. Tamo junto.